O prefeito Alcir Paulino lançou oficialmente nesta quinta-feira a obra de asfaltamento de um trecho que liga o aeroporto de Juara ao balneário Luiz Riva, na ponte do Rio Arinos. O trecho de dois quilômetros, trezentos e noventa e oito metros, está sendo executado pela Prefeitura, em parceria com o governo do Estado. Estiveram presentes no lançamento oficial da obra o vice-prefeito Roberto Saquete, vereadores, secretários da administração, o ex-prefeito de Porto dos Gaúchos e superintendente do MT Regional, Rivelino Trevisan, além de membros da Associação da Rodovia do Vale. Em entrevista coletiva, o prefeito Alcir Paulino disse que essa obra vinha sendo aguardada pela população há vários anos. O prefeito Preminho conseguiu viabilizar o recurso, esse recurso foi destinado a outros setores, a outros bairros, para também beneficiar a população juarense, da mesma forma. Mas agora é um trabalho junto ao governo do Estado, com a intercedência do deputado Riva junto ao governo do Estado, que mais uma vez foi fundamental para que a Prefeitura conseguisse viabilizar esses recursos e realizar essa obra. Então o governador Blairo Marge também é sensível mais uma vez às necessidades do nosso município, nos contemplou aí, junto com a parceria, com a Prefeitura, um convênio, para que a gente pudesse realizar essa obra, que é um complemento também da Rodovia do Vale, que sem dúvida nenhuma, todo esse trajeto aqui é a maior obra de todos os tempos de Juara e a mais sonhada, sem dúvida nenhuma. Os recursos na ordem de R$ 992 mil foram disponibilizados pelo governo do Estado, graças à intercessão do deputado José Riva. O presidente da Associação da Rodovia do Vale, o empresário Benhur Cabreira Mano, deu parabéns ao prefeito Alcipaulino pelo início da obra, pois é a realização de um sonho e irá interligar Juara à Rodovia do Vale. É assim, prefeito, de etapa em etapa, vai inserindo a Juara aí, cada vez mais no setor produtivo, preparada para um Mato Grosso novo, diferente, que está aí acontecendo, produzindo e respeitando as leis ambientais. É isso, Juara precisa disso aí para continuar progredindo. Mato Grosso novo Mato Grosso novo